Boa tarde, meu nome é Mauro, eu faço parte do LEF, que é o Laboratório de Ecologia Florestal do Rio e tenho como coordenador o André Azaú. E hoje eu vou estar aqui apresentando o meu trabalho para vocês, que tem como título VANTES como ferramenta para análise da cobertura vegetal em um trecho de Mata Atlântica no Sudeste Brasileiro. A Mata Atlântica, que é a nossa área de estudo, ela é o primeiro hotspot brasileiro, ela também é amplamente conhecida por seu alto índice de biodiversidade, elevado percentual de endemismo e também pelo seu alto grau de degradação. Como vocês podem ver, em laranja, o domínio original da Mata Atlântica se estendia do Ceará até o Rio Grande do Sul. Em verde, vocês podem ver os remanescentes florestais de biodiversidade. Então, dá para ter ideia do nível de degradação que esse bioma vem sofrendo desde a descoberta em 1500. Essas informações, elas mostram como necessário é o manejo e preservação desses habitats e evidenciam também a necessidade de ações de conservação e restauração ecológica, essenciais para a manutenção desse bioma. Aqui é a nossa área de estudo, que é a régua, a Reserva Ecológica de Guapiaçu. Ela fica localizada em Cachoeira de Macacu, aqui no estado do Rio de Janeiro, e vocês podem observar ela aqui em vermelho. Essa área grande que vocês estão vendo, em verde, é uma unidade de conservação muito importante, que é o Parque Estadual dos Três Picos, e ela sobrepõe a régua, como vocês podem ver. Então, acima de 300 metros de altitude, é o Parque Estadual dos Três Picos. Aqui, a gente pode ver a nossa área de estudo, então vocês podem observar com mais detalhe. O cume desses morros, na parte superior da imagem, já fazem parte do Parque Estadual dos Três Picos, e essa parte, com uma altitude mais baixa, na parte inferior da imagem, é a nossa área de estudo, localizada no meio desse vale, à esquerda do descampado. Então, a gente já consegue enxergar, através dessa imagem, uma área muito complexa, uma topografia complexa, é uma floresta densa, então tem a mata fechada, e a partir dessa dificuldade de acessar o lugar, veio a ideia de analisar o potencial uso de dados obtidos com sensores passivos embarcados em um vante. Ou seja, o que a gente pode analisar a partir dos dados que um drone profissional entrega para a gente. Então, a gente tem como objetivo avaliar estrutural e biologicamente esse trecho de mata atlântica em um bom estado de conservação, e cruzar esses dados do drone com o trabalho do inventário florestal. Além de contribuir para a gestão da área, para a conservação desses remanescentes florestais, bem como para projetos de restauração ecológica em desenvolvimento da região de Cachoeiras Macacu. Então, além desses dados que a gente cruzou e analisou com o inventário florestal, também o banco de imagens, de vídeos e fotos que podem servir para a gestão da área. A nossa metodologia começou com o levantamento bibliográfico a respeito dos vantes. Então, a gente buscou o drone que atendesse às nossas necessidades e estivesse dentro do nosso orçamento. Então, a gente optou pelo drone DJI Mavic 2.1, que é de uma fabricante chinesa, DJI. E também fizemos um levantamento bibliográfico a respeito da área de estudo. E um material que foi muito utilizado foi a monografia do Alan Wheatley, que foi, inclusive, a base de dados para as análises que foram feitas. A gente definiu oito parcelas de forma aleatória. Cada parcela tem 50 por 20, então são parcelas de mil metros quadrados. E dessas oito, a gente analisou quatro, foram as que estavam com o inventário florestal completo. E essas quatro parcelas, elas tinham o uso de plantio direto e corte raso. E elas estão há 45 anos no processo de regeneração natural. Essas parcelas estão localizadas em uma área muito densa, como eu falei. E para a gente ir a campo e executar o mapeamento, a gente usou o software DroneDeploy. Foi lá que a gente configurou tudo. Todo o plano de voo foi configurado no computador através desse software. Aí a gente foi a campo e quando voltou, quando a gente retornou com as imagens, a gente usou o software de processamento de dados Isoft, que compilou e transformou essas imagens em orto-mosaicos e modelos digitais de elevação. Então a gente teve como resultados e conclusões, uma série de correlações entre os dados de campo obtidos pela equipe do inventário e os dados de drone, e esses dados foram analisados separadamente. Os dados de campo expressam a estrutura horizontal e vertical da floresta, enquanto os dados de drone caracterizam o docel da floresta, evidenciando então a forma das cópulas, que é a parte superior do extrato da floresta, que é o que esse sensor que está embarcado consegue captar. Existem sensores que conseguem fazer um mapeamento 3D, mas utilizado nesse trabalho, só consegue captar o que está no docel. A primeira correlação que a gente observou foi da área basal, medida a partir do inventário de solo, bateu muito com a feita com o drone. Outra correlação muito forte foi da densidade de indivíduos. Esses indivíduos estavam acima do docel, então isso possibilitou a identificação deles. A gente pode observar aqui, nessa figura A, cada circunferência amarela com um pontinho no meio é uma árvore, é uma copa. Então a gente pode observar que tem um número muito grande de árvores aqui. A gente conseguiu contabilizar um número muito grande a partir do ortomosaico. O que isso significa? Significa que isso é uma floresta jovem, a floresta que não é tão madura, que a gente não consegue observar nenhuma árvore emergente, um extrato de clímax, que tampa o docel, tampa o restante das outras árvores. Então, por conta disso, a gente conseguiu contabilizar um número muito grande de indivíduos. A figura B já é o contrário. A gente já está vendo um número bem menor de copas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que já é uma floresta mais evoluída, uma floresta mais madura. Então a gente já encontra árvores emergentes, árvores de clímax, que têm a copa grande e acabam tapando as árvores do céu. E aqui na última figura, a gente vê uma parcela intermediária, uma floresta em desenvolvimento e que tem algumas, não a maioria, eu diria que é a minoria, árvores emergentes que tapam o docel. Então essa foi uma correlação muito forte que a gente encontrou, que foi a densidade de indivíduos mapeados acima do docel com a densidade de indivíduos obtidos em campo. Essa realmente foi muito forte, além da área basal que eu falei e através desse trabalho a gente viu que com os sensores e com o drone que a gente utilizou não é um trabalho que substitui o inventário florestal, é um trabalho que complementa. Então as ferramentas aqui utilizadas elas não visam substituir os métodos visuais existentes de levantamento de dados e sim complementar. existem outros sensores, outras tecnologias que aliadas possam vir a substituir, mas o método utilizado não substitui, ele apenas complementa de forma muito positiva e foi isso que a gente observou. Aqui estão as referências. Muito obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto